Vamos começar, né? E pra começar esse lindo grupo que nós estamos fazendo, então nós vamos, vou mostrar pra vocês a produção, como é feita, tá bom? E como é feito cada passo a passo. Então, vamos lá, pra começar, vamos fazer a saia das noivas, que estiverem vestidos, né? Nós vamos fazer com os cones. Então, como é que a gente vai fazer? O cone é o seguinte, gente, é um cone de 10 cm, ele é assim, olha, ele é assim, tá? Assim, então eu corto dois dedos, porque eu não gosto dessa ponta fina, ele tem 10 cm, tá? Eu vou cortar dois dedos, porque eu não gosto dessa ponta fina, e vou arredondar e lixar, tá bom? Então, quem não tiver o cone, pega um quadrado de um isopor que tenha 6 cm por 6 cm, arredonda e afina um dos lados pra virar um cone, tá? Ele de altura vai ter 10 cm e 6 ao quadrado. 10 cm e 6 ao quadrado, vocês fazem o cone. Quem não quiser, pode comprar o cone pela internet, ou se não, pelas lojas de artesanato, todos têm cones e bolinhas pra vender. 10 cm, tá? E a gente vai preparar todos eles dessa forma, olha. Então, esse é o começo, né? Pra fazer o buquê, vai ter outros tipos de buquê, mas eu adiantei esse aqui. É uma bolinha de 25 cm, eu encapei com a massinha da cor, depois com o injetor de frosinha, eu coloquei frosinha em todas elas, em volta da bolinha todinha, coloquei pérolas aqui, e encapei aqui o palito que eu botei pra segurar com um pedacinho branco. Esse aqui vai ser o nosso anjo, né, dos nossos buquês. Tem que botar a folhinha verde ainda. E aí, a gente vai pegar aqui, eu fiz um branco também, com pérolas, esse vai ser só branco, tá? Com pérolas. E esse aqui, eu vou mesclar rosa e o outro eu vou mesclar amarelo, tá bom? Então, eu pego um pedacinho rosa, abro a minha massa, vou botar aqui um pouquinho de fêmea aqui na minha base, massagear aqui o meu rosinha, ele tá misturado com um pouquinho de branco. Então, eu vou abrir, tá? E com o injetor de florzinha pequeno, eu vou mesclar rosa. Vou molhar aqui no óleo, no injetor. Tá vendo? E aí, eu mesclo rosinha nele todinho. Tá vendo? E aí, eu vou botar umas pérolazinhas, tá? Com as micropélulas. No meio deles. No meio dos rosinha. Quem quiser botar nos brancos também pode, eu não acho necessidade, mas quem quiser, pode botar. Tá? E aí, a gente vai colocando e vai enfeitando da maneira que achar melhor. Não tem mistério, gente. Vocês vão ver que fazer noivinho não tem mistério. A diferença um pro outro é o modelo de vestida, o modelo de cabelo. Mas tudo é a mesma base. Não tem mistério com o JT artesanato. Vocês vão ver isso. E nesses modelos aqui que eu tô fazendo, depois você vai ter a criatividade de fazer outras, armando da sua própria cabeça aí. Entendeu? Tem certeza. Eles vão usar muita criatividade. Aí, ficou esse. Agora, eu vou fazer o mesclado de amarelo. E esse, meninas, são só alguns, tá? Que a gente vai fazer. Que na hora da montagem do vestido, eu vou ensinar a fazer outros modelos também, tá? É um curso básico, onde você vai ter noção pra fazer outros modelos, tá bom? Aqui você vai ter noção como fazer outros modelos. É um curso básico. Então, aqui, ó. Eu abro a amarelinha. E agora, eu vou mesclando a amarela. Viu? Dessa forma aqui, você pode fazer buquê de várias cores. É prático, rápido. Tem, às vezes, eu faço vendo televisão, assim, na minha hora de lazer. Eu sento com a massinha do lado, eu vou fazendo vários. Boto pra secar. E quando eu vou montar os... as noivas, já tá tudo pronto. Entendeu? Ó. E aí, eu vou mesclar, botar as pérolazinhas no meio. Tá? E assim, a gente vai terminando esses quatro buquês. E os outros buquês, a gente vai fazer na hora da montagem das noivas, tá? Agora, nós vamos pegar o verde, ok? Deixa eu ver onde tá meu verde aqui. Vamos pegar uma pedacinha verde. E aí, a gente faz micro folhinhas. Faz micro coxinhas e vai colocando assim, olha. Bem pequenininho mesmo, tá? Vocês estão escutando, meninas? Tá ventando demais aqui. Vocês nem imaginam. Eu tive que fechar todas as portas. Minha casa, ela é muito grande. Então, ela... Muitas portas. E aí, bate o vento aí, ela vai fechando todas as portas. Até o vidro da sala quebrou. Aí, olha só, gente, ó. Eles vão colocando as folhinhas, pouca coisa. E aí, formou um. Tá aqui. Vou fazendo em todos, tá? Todos. E aí, fizemos os buquês. Quatro buquês. Vamos deixar aqui reservado. Nos outros modelos, eu vou ensinar conforme a gente for montando os noivos, tá bom? Então, tá bom. Então, já fizemos aqui o isopor da base, os... Os buquês, alguns deles, né? E agora, nós vamos fazer o corpinho. Olha o corpinho, gente. Eu já fiz e já deixei secando de um dia pro outro. Olha. Tá vendo? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a massa. A minha massa cor de pele é massa natural com tinta de tecido pêssego, tá? Então, você vai pegar 20 gramas de massa, tá? Não, quer dizer, 11 gramas de massa pro corpo, tá? 11 gramas de massa. Vai fazer uma coxinha com essas 11 gramas. Vai puxar aqui, ó, o pescocinho. Tá vendo? Aí você, ó, aperta aqui o colo. Tá vendo? Aqui você pega a sua ferramenta e puxa os seios. Aperta aqui embaixo, depois puxa. E aí você redonda os seios. tira. E aí você vai pegar o paneta, vai molhar na água pra ele entrar com facilidade sem amassar. E vai, ó, enfiar até o final. E aí você vai botar pra secar de um dia pro outro. E assim, de um dia pro outro, vai ficar dessa maneira. Nós vamos fazer moreninha também. Essa moreninha, eu usei tinta natural com tinta de tecido marrom. Você vai botando devagarzinho as cores até formar a cor que você deseja, tá? E dessa maneira, eu fiz... deixa eu botar aqui o pezinho... Os dez corpinhos. E deixei secar de um dia pro outro. Fiz dez corpinhos. Assim eu faço a produção, tá bom? Fazendo os dez corpinhos, já falamos do cone, do buquê e dos corpinhos. Então agora nós vamos fazer a cabeça. A cabeça sem pintar, olha. A cabeça sem pintar, olha. Entendeu? Essas duas nós vamos pintar agora. Essas aqui eu já fiz, tá pronta. Vou ensinar a fazê-las agora. Olha que gracinha. Uma. Olha a outra. Você modifica o rostinho com os olhos e com a pintura de sobrancelha, do olho. Aí, cada um fica diferente. Os olhinhos eu vou estar... Vou colocar a foto dos olhinhos e das referências, tá bom? Em cima do vídeo, vai estar explicando os olhinhos. A referência dos olhinhos e aonde você compra a loja direitinho, tá? Então nós fizemos todos esses rostinhos. Já pintamos. Agora, como eu fiz o rostinho, e depois nós vamos pintar esses dois que já tá seco, tá bom? E aí você vai fazer os dez rostinhos igual quando for fazer. O que vai diferenciar a nossa noiva é o cabelo e o vestimento, tá bom? Então eu vou pegar aqui 20 gramas de massa. 20 gramas de massa é cor de pele. Vocês prestem atenção, tá? 20 gramas de massa, vou passar um creminho na mão. Então eu vou pegar 20 gramas de massa cor de pele. Massageio ela. Vou arredondar. Vou pegar a bolinha número 30. Vou colocar aqui, ó. E agora eu vou cobrir essa bolinha. Vamos esticando pra cima e cobrindo toda a bolinha, tá? Cobrindo toda a bolinha. Depois que você cobrir, você faz esse movimento pra poder alisar. A parte de cima da bolinha alisa com a palma da mão. Vai ficar um biquinho aqui, você tira esse excesso, ok? E fecha. Se não quiser fechar também não tem importância, porque aqui vai o cabelo e não vai aparecer. Fechei. A bolinha está aqui e aqui está a massa. Eu vou arredondar. Não vou fazer pescoço, porque o corpinho que nós fizemos já tem o pescoço. Aqui eu arredondo aqui embaixo, né? Vou botar a minha cadeira um pouco de lado pra vocês verem melhor. Linha dos olhos. Olha como é que é prático, gente. Não tem mistério. Linha dos olhos. Ó. Tá vendo? Aperta aqui. Linha dos olhos. Tá vendo? Aí você vai, ó. Separa o nariz. Aperta os dois olhos. Separa o nariz novamente. Pra vincar bastante. Linha dos olhos. Agora eu vou pegar a ferramenta aqui. Que já sumiu. A que eu tava usando. Ela tá aqui. Vou puxar o narizinho, olha. Com delicadeza, eu puxo o narizinho. Puxo pra frente. Tudo com delicadeza. Olha do lado. Aperta aqui um pouquinho. Pra não ficar nariz de papagaio. E aí você. Dá o formato narizinho que você quer. Eu gosto de um narizinho mais pequenininho. E mais redondinho. Mas vocês podem. Botar de acordo aí com a preferência de vocês. Esse é o meu, tá? Aqui eu afundo mais os olhos. Linha dos olhos. Vou fazer as narinas. Olha. Tá vendo? Fiz as narinas. Vou dar um jeitinho aqui mais. Arredondo. Com outra ferramenta. Você vai pegar aqui, ó. Vai marcar a boca. Tá vendo? Vai marcar a boca. Vou enfiar um pouquinho aqui no meio. Vou puxar pra fora. Com um boleador. Você vai fazer os lábios de cima. Tá? Vai fazer aquele fundinho que tem no meio dos lábios. Vou dar um furinho aqui. Vou dar um furinho aqui do lado. E aqui, ó. Vou pegar, ó. Separa os lábios de baixo. Tá vendo? Pego o boleador. E com delicadeza. Eu pego de um lado e do outro. Olha. Com delicadeza, tá? Agora eu vou alisar. Alisar cada lado. Olha. Tá vendo? Vou tirando toda a marcação que eu fiz com a ferramenta. Toda a marcação. Ajeitando aqui. Afinando o rosto. E ficou desse jeito. Ok? Ficou desse jeito. Todo delicadinho. Tá vendo? Vou fazer duas coxinhas pequenas. Onde vai ser a orelha. Boto uma do lado de cá. Boto uma do lado de cá. E aí eu aperto com o boleador. E faço a orelhinha. E ficou dessa forma. Aí eu vou pegar os olhinhos que você vai escolher. Esses olhinhos aqui, meninas. Olha. Esse aqui, por exemplo. Eu usei esse aqui. Estilier R028P. São os olhinhos P. Código R028. Tá? O nome é Dolls. Esses olhos. Tá bom? Os olhos da Dolls. Então, é R022P. Vou deixar o link da loja em cima do vídeo. Onde você compra. É nas lojas do Leandro Vieira. Tá? Vou usar esses olhos. Que é esse. E também tem esse aqui. Que também estamos usando. Que é esse. Tá vendo? Estamos usando esse também. Que é o... Esse aqui eu estou usando o R018 de uso geral PP. Mas, se vocês forem comprar, eu acho legal vocês comprarem só o P. É que quando eu fui comprar, não tinha o só o P. E eu comprei o PP. Tá? Mas o P vai ficar bem melhor. É o R018. É esse aqui. Em cima do vídeo vai estar os códigos. E é onde você vai comprar. Nas lojas Leandro Vieira. Tá bom? Então, eu vou escolher um dos dois. Eu vou usar esse aqui. Vou usar o verdinho. Eu tiro. Ajeito. 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 Quem tiver dificuldade, pode usar a pinça. Tá? Eu prefiro assim. Mas quem tiver dificuldade, usa a pinça. Botamos um de cada lado. Ajeito. 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 Aí eu aperto um pouquinho. Tá vendo? Eu pressiono. Pego o palitinho. Vou colocar aqui. E vou deixar secar. Pra pintar. Olha. Ficou assim o rostinho. Tá? E aí, ele pintadinho. Ele fica assim. Olha. Que gracinha. Tem esse. Tem esse. Moreninho. Olha que gracinha. Tá vendo? E aí, a gente vai pintar. Como que a gente pinta? Pode ser com pincel ou com a canetinha. Olha. Faz os cílios. Ele tá fácil de pintar porque eu deixei secar. Não pinte com ele molhado que vai ficar borrado e vai ficar feio. Tá vendo? Aí eu pego o giz pastel seco. E aí eu faço aqui, olha. Um blush. Faço um blush. E agora eu pinto a boquinha que vocês podem pintar. Ou com o pincel ou com palito, que eu prefiro o palito. Aqui é o rosinha. Você pode botar rosa, vermelha, a cor que você quiser. E aí eu pinto. Eu prefiro com o pauzinho. Eu sinto mais segurança do que com o pincel. Mas vocês podem pintar aí do gostinho que quiser. Quem tiver dificuldade pode usar até canetinha. É. Não tem lá o canetinho, drocô de crianças? Canetinha de criança levar pro colégio pra pintar? Quem tiver com dificuldade pode usar ela. Vermelhinha. Fica legal também, tá? Até vocês terem uma firmeza na mão melhor. E aí nós fizemos a boquinha. Passamos blush. E formou o rostinho. Eu vou botar aqui. Agora eu vou fazer esse aqui. Também é a mesma coisa. Olha. Faz o cílio. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu modifico cada um dos cílios. Que aí fica diferente uma da outra. E a sebrancelha também. O modelo que você for fazer de sebrancelha. Modifica totalmente o rosto. Pra fazer os meninos, os noivos. É o mesmo rostinho, mas sem maquiagem. Tá bom? E aí eu faço a mesma coisa. Pinta a boquinha. Olha o palito aqui. E aí nós adiantamos todos os passos, né menina? Das nossas noivas. Então agora nós vamos só montar cada uma com um vestido diferente. E um penteado diferente, tá bom? Vamos só montar. Ok? Tá aqui, ó. E é isso aí. E agora, bora montar as noivinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Olha que show. Agora é só montar. Tá vendo? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.